saudações amigos tudo bem com vocês muito bom dia alegria estar com você toyotando pelas minas gerais bom demais hein e toyotão hein danado 4x4 reduzida cheio de vala sozinho não pode errar né passando que você gosta de jipe você fala tanto desse toyotão aí eu tava um budanado eu como eu gosto do jipe porque desde pequeno meu pai mineiro sempre me trouxe pra esses lados quando era pequeno então já conhecia aí esse tipo de passeio essas estradas de chão esse nosso interior bom demais essas pessoas boas demais e aí veio só aumentou a paixão eu num dado momento eu tinha uma moto a 750 for mas o sonho era sempre ter um jipe né então a fernanda engravidou ela odiava minha moto na minha 750 for ela odiava o a moto e aí engravidou da gabriela ea gente precisava então de um carro aí eu tive a brilhante idéia de trocar a 750 for de oferecer na troca de um niva que o camarada que tinha lá perto da minha casa ficava sempre na estrada da saudade eu olhava aquele jipe pensava bom que legal né tinha cultura nenhuma sobre o jipe sobre niva nem nada aí falar vou trocar cheguei lá pro cara o cara gostou da idéia beleza ainda dei uma troca pra ele ainda deu uma volta em dinheiro que beleza que eu fiz né mas beleza aí comecei compramos o niva fizemos uma revisão e aí começamos a passear pra lá e pra cá nos divertir nesses passeios aí juntava todo mundo só que a fernanda já estava grávida da gabriela e aí o nível era muito duro o conforto dele para uma pessoa que está grávida no jipe em geral o conforto para quem tá grávida não é muito legal né então aí a fernanda não quis não gostou da idéia do jipe e logo eu decidi vender mais adiante o seu hélio meu mecânico ele tinha um jipe com 10 mil quilômetros rodados um jipe willys seis cilindros é willys original mesmo não era ford ainda não meia cinco seis cilindros três marchas aí eu comprei o jipe dele eu comprei o jipe dele e e logo que eu fiz a revisão também comecei a usar trocar a câmera de lugar né se não você só fica vendo aí de fora você vai ficar enjoado meu amigo deixa eu ver onde que eu posso botar vem aqui dentro comigo a bordo da nossa torta maneirante tá vendo direito aí só um instantinho que você sabe né como é que funciona o negócio aqui a regra da casa aqui é tudo improvisado tudo ao vivo e aí como é que vocês estão se sentindo vamos nosso caminho aqui é lá vamos lá aí nós compramos o jipe willys aproveitamos também bastante bastante passeios simples né naquela época não consegui não conhecia absolutamente ninguém que fizesse trilha ninguém mesmo tinha nenhum amigo só passeava sozinho fazendo esses passeios vai pra lá vem pra cá entra numa estrada sai na outra entra na outra aí vai conhecendo os arredores da cidade de petrópole miguel pereira partido alférez arcozelo mas o jipe willys ele tem um agravante que ele não pelo menos o meu né ele bebia muito e andava pouco ele desenvolvia muito pouco sabe é era o legal dele que ele era aberto baixava capotinha se andar no ambiente assim ó com a capotinha aberta temos tudo de bom isso é uma das coisas que eu sinto falta na toyota bandeirante é poder abrir o a capota aí poder curtir esse visual maravilhoso aí desse mundão bonito de nosso deus aí mas aí fomos 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 o seu hélio sempre me enrolando meu jipe dava muito problema de engasgar sabe o que que era por fim futuramente que eu vim saber que aquele tanque devia estar muito corroído soltava aquela porosidade do tanque logo encher o carburador por algumas vezes eu fiquei a pé de jipe e precisei e precisei parar na rua para limpar lá o estilete o injetor tudo mais né foi 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 até que eu amadurecia a ideia de comprar uma toyota bandeirante pensei eu vou vender o jipe e vou usar o dinheiro para comprar uma torta bandeirante aí eu vendi o jipe anunciei na época pelo mercado livre veio um rapaz lá da baía e levou o carro comprou gostou adorou levou o carro só que nesse meio tempo em vez de eu comprar uma torta bandeirante eu comprei uma bandite 1200 que era outro sonho que eu tinha quando eu vi o perigo que era uma moto de 1200 cilindrada falei ah o negócio meu mesmo é aquela emoção a emoção é a baixa velocidade é esse passeio que a gente faz com a família junta todo mundo eu tô com a criançada lá daqui a pouco nós vamos juntar todo mundo vamos pra cachoeira encher o jipe aí de alegria encher o jipe de energia aí eu falei vou vender essa moto aí vendi a moto e só que eu acabei usando o dinheiro para comprar um diplomata porque meu pai me ajudava levando as crianças no colégio e o fusca era muito duro para ele ele aprendeu a dirigir os 60 anos de idade para poder me ajudar a levar a criança no colégio então não podia exigir mais dele do que do que já exigia eu pensei vão comprar um diplomata aí que eu gosto que é automático que para mim eu gosto do carro e para ele vai ser uma tranquilidade não que não tem embreagem só que meu pai achou o carro muito grande né pela pouca experiência começou a dirigir tarde começou ele achou o lugar ele achou o carro muito largo acabou não usando e acabou aí surgindo oportunidade na pesquisa de comprar a Toyota Bandeirante com a Toyota Bandeirante meu amigo sempre foi muita alegria muita satisfação as pessoas dizem que eu faço propaganda da Toyota Bandeirante eu queria dizer do fundo do coração que isso não é verdade eu apenas relato a vocês o meu o meu gosto a minha satisfação de dirigir esse jipe eu quero que todo mundo compre rapaz carro de boi quanto tempo que eu não vi um carro de boi alô mão só nessas minas gerais aqui eu tô dirigindo 4x4 reduzido o carro quase que não anda terceira marcha já vão parar vamos tirar da reduzida lembrando que a reduzida da Toyota Bandeirante ela trabalha na segunda alavanca para você ver ela tem duas alavancas uma da marcha normal 4 marchas as mais novas depois de 1994 tem 5 marchas então ela trabalha em L aqui eu tô na 4x4 e reduzida vou tirar da reduzida e deixar na 4x4 porque que eu tenho que dar um tapa infelizmente o sistema é esse quando vai tirar da 4x4 normalmente ela não vai para lá que a gente faz eu tenho um vídeo só sobre isso mas é legal relembrar a gente dá uma resinha até soltar a embreagem ó beleza foi eu já poderia tirar da 4x4 lá fora não é um intuito ainda vou deixar rodando aqui um pouco que o legal de quem tem carro 4x4 é de vez em quando ligar lá e andar com 4x4 para poder lubrificar tudo ok então vou continuar aqui na 4x4 engatada e vamos nós vamos nós nas 4x4 olha como é que o carro fica mais longo agora ó primeira segunda você não tá vendo nada né é legal né é legal né Sandro me botou para ver o chão não tô vendo nada como sempre tudo improvisado né ao vivo e a vai melhor das duas cores na melhor das intenções para você é aí eu comprei o toyotão e as pessoas acham que eu faço propaganda para toyota que eu que quero que as pessoas comprem a toyota não volta a dizer eu apenas narro a minha satisfação em ter uma O Santos é comprar um Troller? Compraria. O Santos é comprar um Land Rover? Compraria. Aliás, o meu desejo antigo era comprar um Land Rover. Só que lendo, me procurando, me informar e tudo mais sobre a Land Rover, eu cheguei à conclusão de que se trataria uma mão de obra muito cara, fora da minha possibilidade. E eu preciso ter um carro que eu possa acompanhar, estar com a manutenção em dia, para poder ter segurança, para poder viajar, para usar no dia a dia e tal. Então a Toyota Bandeirante já tinha essa referência do amigo José Barbosa, que já tinha uma há muitos anos, e ele falou, Sandro, cuidando bem vai te dar muita alegria, realmente. Eu recebo também o relato de muitas pessoas, através do canal do YouTube, dizendo que compraram e gostaram, como eu recebi um relato de uma pessoa cujo nome não me recordo, dizendo que comprou uma picape e não gostou. Não gostou porque eu acho que pula muito e que quebrou muito. Enfim, olha só, a gente vai comprar um Jeep, a gente tem que saber primeiro que Jeep nós estamos comprando, em que condições se encontra esse Jeep. Ele falou que tinha problema de documento. São vários aspectos que a gente tem que analisar quando vai comprar um Jeep. Eu, na minha opinião, o primeiro deles é saber da documentação. Se não estiver no nome da pessoa, se estiver em nome de terceiro, que é amigo dele, que vai lá na hora e assina no cartório, eu não quero saber de nada disso. Para mim, é descartado. Tem que estar no nome da pessoa, estar apto para transferência, e aí sim eu vou olhar as questões básicas. Olhe sempre o que tem de mais barato no Jeep, e o que tem de mais caro, para ver o zelo, o gosto, o carinho, o tratamento que a pessoa dá para o Jeep. Então eu optei pela Toyota Bandeirante. Eu sou muito satisfeito. Sei que existem pontos negativos na Toyota Bandeirante. Santos, você nunca falou sobre pontos negativos da Toyota Bandeirante. Então eu vou falar agora. Porque eu não quero botar pano quente e pensar que você faz propaganda para a Toyota. Não, eu não faço propaganda para a Toyota. É o que eu tenho. Eu narro a minha realidade em cima da qual eu rodo todos os dias. O que eu vejo na Toyota Bandeirante negativa, então? A lataria. Lataria é um ponto negativo. Se você for ver uma Bandeirante para comprar, se tiver com bolhas na pintura, esquece, tem ferrugem. E é muito natural, infelizmente, dar ferrugem na Toyota Bandeirante. Toyota Bandeirante iniva, meu amigo. A qualidade da chapa não é boa. Tem conserto? Tem conserto. Vai durar quanto tempo? Acredito que deva durar o conserto aí uns 5 anos. Se não for feita com MIG, com TIG, que não sei mais o quê, se for com essa solda oxigênio aí, vai dar problema. Porque a minha foi reformada tem um ano e já está dando de novo. Sandro, você está desvalorizando a Toyota Bandeirante. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado em te dizer o que eu realmente penso, o que eu realmente vejo. Outro item negativo. Freio de mão, original da Toyota Bandeirante, é uma brincadeira. Um negócio que não deveria existir, não deveria ter sido lançado, porque ele trabalha na transmissão. Então, ele tem que abraçar a transmissão. Realmente, o meu não funcionou. Troquei duas vezes, não funcionou. Eu coloquei esse freio de mão a disco agora, que eu comprei lá do Berga, lá do Rio Grande do Sul. Ainda não está 100% regulado. Então, é um ponto, outro ponto negativo na Toyota Bandeirante. O que mais que você lembra, assim, de ponto negativo na Toyota Bandeirante? O que mais eu lembro? Pouca coisa, hein? Na verdade, não tem muita coisa, não. Esses dois aí, eu posso te dizer de carteirinha. Deixa eu só... Vou deixar o rapaz da moto passar. Oi! Acabei esbarrando no bambu. Mas ele passou em segurança, está bom. Lembro pouca coisa. Ah, o freio. O freio. Freio de pé. Freio de pé também nas quatro rodas. Se for a tambor. Eu já comprei minha Toyota Bandeirante com os dois freios da frente. Com os freios da frente, melhor expressando. Eles já eram a disco. Então, eu tinha que fazer muita força para o carro parar. Hoje, ele tem freio a disco nas quatro rodas. Vamos enfiar o pé no freio para ver se para? Vamos! Ele já responde de imediato. Já voou tudo que estava aqui dentro. Mas tudo para fazer o teste para você ver. Pega muito bem. Freio a disco nas quatro rodas. Eu vou te dizer que é um item de segurança importantíssimo para você ter, para você viajar com segurança e colocar a sua família. O outro funciona? Funciona. Mas, Sandro... Eu gosto de carro antigo. Eu acho legal. Eu vejo as pessoas com carro antigo. Que Toyota Bandeirante é um carro antigo, né, gente? Mas acontece que eu acho que dá muita manutenção. Que eu acho que quebra muito. Tem que estar sempre olhando isso e aquilo. Isso é verdade? É verdade. Se você quiser ter um carro antigo, você tem que saber primeiro se você está preparado para fazer manutenção sempre. Se não estiver preparado para fazer manutenção sempre, está sempre olhando, sempre vendo se está tudo ok, não compra. Vai ser uma expectativa furada porque o carro antigo não tem a durabilidade de um veículo moderno. Nós vamos pegar o asfalto aqui? Então eu vou tirar a 4x4, como eu disse para vocês. E se eu for direto... Agora foi direto. Beleza. Então eu vou lá fora. Caiu essa caixinha aqui. Aqui é do meu alto-falante lá, que está até desligado. E agora eu vou lá fora. Olha só. Vou botar naquela subida ali, ó. Vou botar nessa subida mais íngreme aqui. Vou puxar o meu freio de mão. Freio de mão a disco na transmissão. Tá? Vamos ver se segura. Olha aí. Ó. Tudo solto, ó. Está descendo. Entendeu? Então são as coisas que você para e pensa assim. Eu vou ter que ir lá atrás para o carro ficar no plano ou então desligar e engrenar. Aí eu vou lá fora para poder desligar a tração. Já volto. Já volto. Porque aí o diferencial continua girando, tá? Você carrega um peso extra. Quando você dirige com aquelas chapinhas viradas para o sentido horário, horário aqui, horário aqui, você sente que o carro está mais pesado. E aí como eu vou andar no asfalto, não tem a menor necessidade. Então eu desligo e não carrego aí um peso extra. Tem a menor noção de onde eu saí. Eu vou para lá. Se não for para lá, eu vou para o outro lado. E você, meu amigo, vem comigo. Vamos lá. É uma emoção. Está na sua companhia todos os dias. Estamos hoje em Leopoldina, Minas Gerais. Se eu peguei o caminho errado, é só ir para lá. Não tem problema. A gente se acha. A gente se vira. Esse nosso Jeep aqui também teve a relação alongada. Então ele anda muito mais fácil na estrada. Ele desenvolve uma velocidade maior que é uma facilidade também da Toyota Bandeirante existirem muitos acessórios que você pode instalar para melhorar o desempenho. Eu já falei alguns. Esse freio de mão a disco ainda tem que ser regulado. Eu acredito que vai ficar melhor, que vai ser funcional porque eu já tenho amigos que usam e não reclamam. Só tentar me localizar, mas eu acho que eu estou para o lugar errado. Acho que eu tinha que ter ido para baixo. Vamos manobrar. Aí tem também freio a disco, diferencial, eixo flutuante para evitar que as rodas saiam voando caso quebre. deixe esse moço passar. E eu vou manobrar. Eita! Estou meio perdido, gente. Eu estou perdido. E você vem comigo, meu amigo. Eu com esse microfone pendurado na orelha aqui. Vou botar ele para cá, senão você vai pensar que eu sou louco. Eu vou ter certeza. Vou botar esse fio aqui para trás. Eita! Sandro, por que tudo seu improvisado? Ah, porque é de coração. A gente faz, não pensa muito, não. Não tem muita produção, não. Se for pensar em produção, não faz nunca. O microfone não ficou legal. Agora está. O ônibus está me apertando aí atrás. E vamos nós, de Toyotown. Quanto tempo tem esse vídeo? Está muito longo, né? Então tá. A gente se fala uma outra hora, uma outra oportunidade. Mas, de fato, não faço propaganda para Toyota Bandeirantes. Faz sim propaganda do meu gosto. Mas, como eu disse para vocês, tem os prós, os contras. Existem, sim, aspectos a serem melhorados. Mas é um jipe que me satisfaz. Saudações, amigos. Joia, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Muita alegria em você estar por perto na nossa companhia aqui pelas Minas Gerais em Tebas, Leopoldina. Opa! Esqueci de botar meu cinto de segurança. Nunca deixo de usar o cinto. A questão é de segurança fundamental. Não tem ambiente fácil, não tem ambiente difícil. Sempre seguro, né? Sempre dirigindo com consciência, segurança. Olha o cachorrinho. Ei, Totó. Tadinho. Cheio de filhotinho. Isso é que dá se enfiar em qualquer lugar que você não conhece, meu amigo. Dei de cara com a porteira. Olha o bezerrinho lá. E agora? Pode entrar, não pode entrar, é passagem. Porque aqui tem muito o seguinte, tem muita porteira que o camarada só coloca para os bichos dele não fugirem. Mas pode ser que esse corte seja em caminho público, né? Mas eu não conheço, não vou abusar, eu vou voltar. Para você ver que de vez em quando a gente dá umas varadas na água, né, meu amigo. Tenta conhecer lugares novos. Não foi dessa vez, não. Eita! Pensei que fosse... Vamos manobrar aqui nessa porteira. E o que eu gosto no Jeep é isso, é o fato de ser um carro multifuncional. Você anda aí na... Anda na terra, anda no asfalto, manobra com facilidade, sobe, desce. Então é um carro que está sempre pronto para o que chama de qualquer terreno. Eu adoro coisas multifuncionais. Moto multifuncional. Por que você não gosta de moto esportiva? Não é que eu não gosto de moto esportiva. Eu só gosto... Eu não... Uau, uau, pretonho. Eu gosto de carro, de moto, que seja todo terreno porque ele me possibilita... Porque ele me possibilita essa utilização diária, essa utilização aí para passear. Eu vim para Minas, tem outro caminho aqui, não sei se... Explora, vambara, vambara. Vamos na estrada, né? Você também. Hoje vai andar comigo na estrada, ver como é que o nosso Jeep rende na estrada. Nossa... É... Um dos atrativos meus nessa Autorata Bandeirante, depois que eu comprei o Jeep Willys, é que o Jeep Willys chegava aí no máximo aí na casa dos 60 km por hora. Ferrando, porque tinha só três marchas. A Toyota Bandeirante tem quatro marchas e é alongada. Isso interfere, infelizmente, no meu velocímetro, mas quando eu estou com o GPS, ele me dá a velocidade certinha. Então a Toyota, além de andar bem na terra, ela vai muito bem nos faltos. e considere que eu estou andando com pneus 100% off-road. Eles fazem um pouquinho de barulho a mais. Não sinto muito conforto, muita segurança para acelerar, além dos 90 km por hora na estrada. mas também acho que o Jeep é feito para a gente curtir, para a gente viajar com segurança, para a gente ter essa possibilidade de união de fora de estrada com a possibilidade de usar ele numa rodovia federal, como é o caso nessa que nós nos encontramos nesse momento. E sempre que nós temos um ganho de um lado, nós temos uma perda do outro. no caso do Jeep e nós ganhamos com essa possibilidade dele andar no fora de estrada e na estrada ele perde desempenho, mas acontece que anda muito bem, me atende muito bem, pode fazer parte do meu dia a dia porque anda numa velocidade cruzeiro de, vamos colocar, 80, 90, que está muito bom porque o Jeep pode passar. sempre que alguém me ultrapassa eu tiro o pé. Aí eu deixo o camarada sempre que eu posso eu faço até sinal se eu estou com a janela fechada aqui para poder gravar. Estou sempre atento aqui no espelho porque o Jeep como ele é mais lento as pessoas normalmente querem ultrapassar então não atrapalha a vida de ninguém. Estou sempre tomando conta do trânsito e sempre liberando a passagem para quem não quer esperar. Então é isso, essa possibilidade é fantástica de união de off-road com on-road para poder se divertir fazer pequenos passeios como nós faremos hoje agora. Vamos juntar lá criançada e vamos levar todo mundo para a cachoeira e depois pegar uma estrada e poder viajar na paz de Deus para casa feliz e contente. O desempenho de um carro de passeio logicamente que não é. Nós temos que saber nós temos que ter em mente que o Jeep ele é pesado tem aí de 2500 a 2800 quilos conforme a configuração se tratando de uma torreta bandeirante mas que você vai chegar numa curva a carroceria dele ela vai balançar é um carro que você não tem tanta precisão então o legal dele é você respeitar os limites de velocidade saber que você está dirigindo um veículo pesado um veículo lento que na hora de parar você tem que ter aí um controle extra você não pode entrar numa curva de qualquer maneira olha isso um dragão é um dragão na terra mas também é um tigre no asfalto vamos colocar assim não é uma lince no asfalto mas é isso aí possibilitado todos vamos voltando para Tebas lá em cima não tem estrada de terra mas você já andou com a gente na estrada de terra é isso aí gente um abraço para todo mundo gosto muito de veículos multifuncionais porque eles podem ser utilizados no dia a dia com as suas devidas ressalvas mas dá para usar? dá para usar quero comprar vou me arriscar fiz isso durante muito tempo meu amigo depois que eu comprei o Jeep durante muito tempo que ficou só ele como nosso parceiro aí do dia a dia além do Fusquinha isso aí só trazendo alegria para todos nós valeu gente abraço para todo mundo fiquem com Deus felicidade e até mais me deixa satisfeito e por hora não penso em trocar em adquirir outro vamos que vamos esse aqui veio com muito suor e aí tá continua aí fazendo a nossa alegria todos os dias gente obrigado pela companhia tudo de bom para vocês fé em Deus e até mais vamos embora que o ônibus está me apertando aqui quer me passar todo custo tá doido um abraço valeu tchau tchau